E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo da nossa série maravilhosa Testando Servidor E essa vez eu tô com uma boa notícia pra falar pra vocês, tá? Não sei se pra aquelas pessoas que são amadoras vai gostar, mas é uma boa notícia, tá pessoal? Que é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas começou a diminuir a frequência pra download de servidores da comunidade de Minecraft Como assim? Não sei se vocês sabem, mas a lógica dessa série era sempre criticar aquelas pessoas que estavam disponibilizando servidores da internet Sem ao menos configurar ou mesmo disponibilizar um cedo todo cagado, tá ligado? E a ideia dessa série foi essa Depois que essa série começou a ser postada, a gente começou a avaliar vários servidores E a gente começou a perceber que a metade dos servidores era tipo um Ctrl-C e um Ctrl-V descarado dos outros YouTubes E adivinha só, hoje quando fui fazer novamente a nossa série, né? Gravar aqui pra vocês O que que aconteceu? Olha só, não tem mais quase servidores pra download da atualidade Não é piada, não é brincadeira Eu vou mostrar pra vocês agora Bom, é o seguinte, eu coloquei aqui, ó Servidor Minecraft facção 1.8, vocês podem perceber E aqui você pode perceber que na primeira linha, dos primeiros tempos aqui, ó Não tem servidor pra download Aqui é só servidor, olha só, lançamento Logo aqui embaixo, ó, aqui vai ter um servidor pra download Mas depois disso não tem mais, ó Não tem Isso é bom, pessoal Isso é bastante bom Porque tipo, isso, você do outro lado vai começar a aprender a configurar servidor de Minecraft Você aprende a configurar Isso é bastante bom, cara Você do outro lado vai começar a aprender a configurar Você não vai depender de outros YouTubes Você lá vai criar seu próprio servidorzinho e pronto Isso é fantástico Claramente, né, pra gente não ficar sem conteúdo aqui na nossa série, né Eu decidi fazer Assim, pega um servidor bem antiguinho, falar a verdade E trazer aqui a nossa série assim mesmo pra mostrar pra vocês, beleza? Novamente, eu sempre deixo a dica pra todo mundo, né Pessoal, não faça o servidor download do servidor da internet Dá pra hackear, tá? Os servidores que são deixados na internet E tem que forço OP alguns servidores Dá pra hackear São bugados Não são configurados com própria vontade Então você do outro lado que não quer ficar quebrando a cabeça por configuração de outras pessoas Não faça download desses servidores Beleza? Bom Mas antes de tudo, vamos falar sobre coisa boa Vamos falar sobre a Premium Host A Premium Host é a nova empresa de hospedagem na comunidade Minecraft Essa empresa é minha, eu vou avisar Então se você no outro lado estiver interessado, né Um servidor de 1GB tá valendo por nada mais nada menos R$9 O de 2GB tá valendo por R$18 O de 3GB tá valendo por R$27 O de 4GB tá valendo... deixa eu ver o de 4 O de 4GB tá valendo por R$36 E o mais carex, o de 16GB tá valendo por R$144 Quero avisar pra vocês também Que se você comprar esse servidor, já fique sabendo Que ele já vai vir todo otimizado Olha só, né Quem diria Então entra agora no... Na empresa Compra agora, né Link na descrição E também aproveitando também Vamos falar sobre o maior grupo de configurações E por aí vai O grupo ZapCraft O maior, melhor grupo de configurações Link na descrição, né Vocês podem perceber Aconselho que você no outro lado é novo Entra aqui em cargos e tags E aqui você vai selecionar o que você quer ver aqui no grupo No caso, você quer ver script? Selecione aqui Ah, você quer ver build? Selecione aqui Você quer ver mods? Selecione aqui Se você quer ver plugins? Você seleciona isso aqui Lembrando que toda vez que você seleciona uma caixinha dessa Vai aparecer um chat aqui pra você acessar Beleza? Bom, dado esse aviso Agora vamos pra nossa série maravilhosa Bom, infelizmente eu não sei de quem eu fiz o servidor Prodalu Deixa eu ver se eu tenho aqui o cara Aqui Esse cara, um tal chamado Zil Servidor Rack Up com Mob Spawn VIP pode upar a mais é Não sei Upar e mais Se eu não tenho que conseguir o significado Ele que colocou fez uma meta, pra falar a verdade Eu vou deixar claramente meu like, né Esse servidor aqui eu já vou avisar Eu já vi ele Alguns inscritos meus já fizeram o download dele Tá? Já mexi nisso aqui E claramente a gente vai ver as configurações no servidor Beleza? Então, no outro lugar como eu falei, deixa like aí Caso você queira testar o servidor Vai estar aqui no grupo Zapcraft Vai estar bem aqui Vou mostrar pra vocês Vai estar bem aqui Vocês vão procurar entrar no grupo e vão entrar aqui Testando o servidor E aqui vai ter todos os servidores que a gente faz da nossa série Vocês podem ver que a galera sempre deixa a sua votação aqui Bom, vamos fechar nossas coisinhas aqui Porque a gente não vai mais mexer Eu já coloquei o servidor aqui no nosso trabalho Vamos extrair pra ver se por acaso, né Vamos ver Bom, já começou, né Meio que delayzinho Demorou um pouquinho Bom, vamos ver se por acaso o servidor tá configurado, né Vamos lá Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Meu Deus do céu Vamos primeiro apagar o que não é, né Vamos lá Vamos selecionar quantos mapas no servidor tem Tá São Isso aqui é o Black em Coisa Deixa eu ver Tá tudo certo, mano São 12 mapas Cara Eu vou explicar porque que eu tô basbacado nessa parte aqui Pessoal, é o seguinte Não sei se vocês sabem Mas como você faz no servidor de Minecraft Ele precisa de processo e memória Nesse caso É sempre aconselhável você jogar memória no plugins Se você coloca o processo Desculpa É O processo É o processo Se você joga o processo Nos mapas Infelizmente uma hora ou outra Se o servidor vai começar a ficar lagado Então não é aconselhável É você fazer isso No máximo Você tem que colocar no máximo 4, 3 mapas, tá 4, 3 mapas E olha que eu tô falando Do spawn É Plotme E as minas, tá As arenas você pode logo colocar Sei lá Mapa arena Tanto faz Mas como eu falei No máximo A gente tem 4 mapas Nesse caso aqui Tem 12 Então Cara Se você do outro lado Que for comprar Lá na minha empresa Fique sabendo Que isso aqui não vai rodar Nem perfeitamente com os gigas Já eu tô logo avisando Tá Bom No caso tem as logs E vou avisar pra vocês também Que log A galera descobre bug por aqui Olha só Nós temos MCMMO Traço More Bugado Né Olha só Temos ainda Aqui Plotme Ele tá utilizando a versão antiga Do Plotme Desde sei lá Versão pra baixo Ele tá carregando o mapa Aqui outro erro Aqui também Deixa eu ver É um erro do clear lag Provavelmente É alguma área das configurações dele Protocols Aqui não vou de guarde Esse aqui Outro erro Esse erro aqui No caso Deixa eu ver Aqui planinha É do skill spawner Esse erro Aqui nem é erro Das configurações Falar a verdade Isso aqui é erro Mas nas configurações Assim Erro do plugin Mas é um erro Da configuração Do cara que fez Ó Você pode perceber Tá muito cagado Esse é do velho Eu não vou olhar muito aqui Não Falar a verdade Né Bom Eu sempre apagar os logs Então uma pessoa Você no outro lado Que gosta De fazer Disponibilizar o servidor Sempre apague logo Porque né Vamos ver Nossa aqui Meu Deus do céu Mas Bom Deixa eu ver Quantos gigas É necessário Rodar esse servidor Claramente 1 giga Mas no caso Ele fala 1 giga Mas gente Não é 1 giga não Tá Vou logo avisar Ele tá utilizando PPSpeakult Aí sim E claramente Vamos agora Entrar no plugin Vamos ver Se por acaso Tem plugins péssimos Alodei Anti-dupe Como é Duplicar Não Anti-duplicar Duplicador ACC Como assim Isso aí nunca ouvi falar Será que é um tipo O C Anti-cube Não sei Anti-void Esse aqui é clássico Autopeak Não fiz vídeo Boss Praticado já fiz vídeo Chatcom já fiz vídeo Já fiz vídeo Sinti já fiz vídeo Pessoal Pessoal Esse sistema Esse sistema Esse plugin Colo Placa Ele não é tão Obrigatoriamente Porque o Essentials E o City Já tem uma função Disso Então se você Tá usando Esse plugin Pra isso Deixa eu colocar o microfone Um pouco De lado aqui Se você tá utilizando Esse plugin Pra fazer isso Tá Jogou tempo Combatlog Eu não fiz vídeo Ainda Eu fiz vídeo Do Combatlog Antigo Mas não Nisso Comanda NPC Compacto Já fiz vídeo Custom Serve Manage Não conheço Esse aqui Pra tirar chuva Mas por que O cara Colocou Isso aqui O de tirar chuva Se já tem Esse aqui Também Olha Plugin Repetido Coisa Que esse plugin Não funciona Perfeitamente Na versão 1.8 Ender Space Global Não sei Pra que serve O Essentials Clássico Essentials Easy Cube F Report V3 Esse que eu já vi Hero Magnata Clássico Holograma Esse eu não conheço Ah, isso aqui é pra vender Sozinho, né O cara coloca Shift E bota pra vender Kit Eu já fiz vídeo Esse aqui Eu já fiz vídeo Esse aqui Eu já fiz vídeo Legend chat Legend chat coisa LS suporte Luz MCMMO Essa coisa MCMMO, né Nem se fala Mind reset Multiverse Corner My com Name Tag Edit Palmas A piada Continua Essa configuração A configuração De que? Ah, tradução Resumindo O cara colocou aqui Né App Playpoint Plotme Plotme É, dois Plotme Que eu percebi Plugman Lembrando que Plugman A versões anterior Dele dá pra bugar Né É, esse aqui Eu não conheço Simples Simples Check Falar a verdade Simples Clã Simples Tag Coisa Ele é Script Solo Econômico E deixa eu ver Tá no Puni Que eu não Até agora Não sei Eu já tentei Fazer vídeo Dele Mas eu vou tentar Fazer Tá Vou avisar Tim Tintan Edit Drop Esse aqui Eu conheço Volt Vip Zero Vê Recompensa Por aí Vai Vode Coisa É Witt MC MMO Não sei Que merda É essa Não conheço Hoje Guarde Pronto Esse aqui É o servidor Falar a verdade Agora vamos fazer o seguinte Vamos pra nossa parte Que com certeza Que a galera Já tá esperando É ligar o servidor Pra ver se tem erro Que claro A menos a gente sabe Que tem erro E Vamos ligar o servidor Aqui Primeiro eu vou saber Qual é a porta Beleza Local É Local E Vamos lá ligar o servidor Né Bom Temporanamente Compra lá Na Premium Hosting Link na descrição Tá E Vamos lá Fazer Outer Lord Vamos lá Fazer Não Vai fazer coisa Deixa Como assim Cara Não funcionou Como assim Ok Voltando com o nosso vídeo Aqui É o seguinte Deu um erro Na coisinha ali Mas a gente já corrigiu Bom Você já pode perceber Que já começamos com o erro Né Olha só Novamente Nossa Agora o que deu erro Foi o coisa do magnata Ali Né Provavelmente Tem dois plugins de magnata O CW Underline Magnata Bom Olha mais outro erro Deixa eu ver que outro erro É Eu vou deixar Cara Fala a verdade Já esperava Servidores com erro Né Aqui ó Esse aqui é o que Ah Isso aqui é do Coisa Que é do Esquim Olha isso Senhora Meu Deus Tá vendo pessoal Não tem vontade De você Fazer Download Servidores Porque tem muito erro Cara Aqui ó Tá vendo Aqui ó Olha aqui ó Isso aqui é do Stack mobs Já começa Do stack mobs Logo em seguida Vem o que Vem do mina reset Vamo lá Próximo aqui É do mina reset Novamente Quer ver o mina reset É mina Isso aqui é tudo mina reset Aí próximo Vamo ver qual é o próximo Esse aqui é do Skill spawner Isso aqui é Isso aqui é o cara Que não soube Não soube configurar Tá velho Vocês sabem muito bem Que eu sou um cara Detalhista Infelizmente Mas Pô velho Tá disponibilizando O servidor gratuitamente Na internet Pô mano Faz um trabalhinho bom Disponibiliza Direito Ó vou fazer o seguinte Meu porra do meu Minecraft Travou Vou dar um corte aqui Pra voltar essa porra Rapidamente Ok Voltando com o nosso vídeo Aqui você pode perceber O servidor aqui ó Reiniciando Aguarde para mais Provavelmente o servidor Vai estar na minha lista Milagre Não tá na noite de lixo É Beleza Vamos começando Bem mesmo o servidor Falar a verdade Sistema de registro Não tem né Que eu percebi Tá Vamos aqui no cantinho Beleza Olha só Tá bugado isso aqui Hum Beleza O menu gui Menu gui não né É um servidor bem bonitinho mesmo Uma construção bem legal Falar a verdade É Eu acho que tem uma história Nesse servidor que Não sei se os clientes Vão me corrigir Mas tem uma história Que o servidor foi vazado Tá O servidor era online E alguns desenvolvedores Vazaram ele Né Ó Infelizmente Tá incompleto Infelizmente Né Não tem pra colocar essa coisa O nome daqui Space Network É triste Eu fico muito triste Quando vejo um mapa desse Bonito Falar a verdade É Da internet Eu fico muito triste Falar a verdade Não tem Aqui né Bom Vamos ver Vamos ver os outros locais No mapa Eu não vou me dar OP Não Claramente Porque Ihhh Eu não posso Como assim Véi Tá Vamos na loja Vai Loja Vamos ver como é a loja Lógica clássica Isso aqui eu já vi Em vários servidores Essa loja Então Área VIP Eu não tenho acesso Chaves Eu já tenho acesso Minas Zerankyup Vamos começar com a Village Né Essa aqui Cara Isso aqui eu já vi Isso é dor Isso aqui Muitos gritos Tipo Eu já entrei Essa mina Tantas vezes Cara Eu não sei porque Que a galera Usa a mesma mina Usa sei lá Alguma diferente Eu não vou passar não Quer ver Uma construção Grande desse jeito Ou o cara Teve muita preguiça De ir Sei lá mano Vai Vamos pro próximo Aqui vai Mina PVP Mina PVP Clássica 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 Ah Na voz Deu sério Ah mano Tá com sacanagem Nossa Vem Isso eu dou Muito mal Com a figurada Vamos lá Nova Vem Vai Nooooh Ah Quando eu saio Dessa porra Mano Ah Eu vou ter que Que ver Olha isso Velho Meu Deus Deu sério Deixa eu ver Nossa Mano Tomara Que Eu pegue O P Ah Ah mano Puta que pariu Velho É sério Isso É sério Deixa eu colocar Spam Spam Zapp Senhor Não vai completar Zap Craft Foi? É que eu não tô vendo nada Senhor Eu acho que o Ceador Ah Travou Ah Travou Não Olha só É Deixa eu ver Spam Senhora Zapp Craft Foi? Foi Transportar Pronto Agora sim Voltei pra outra coisa Ah Vamos lá pro Arp É Arena do servidor Beleza Arena do servidor Isso aqui Tá na cara Que é Bem Bem bonitinho Falar a verdade Como eu falei Eu fiquei triste Eu fico triste Quando tem um mapa Assim maravilhoso Tá ligado E é jogado Na internet Eu fico triste Eu fico muito triste Falar a verdade Servidor muito bem Muito mal configurado Falar a verdade Tem que desativar isso aqui Isso aqui aparece pra todo mundo Do servidor Deixa eu ver Mercado negro Claramente Tá usando palmas Terrenos Claramente Ele não tá utilizando Nenhum Plotmin Square Falar a verdade Ele tá utilizando Plotmin antigo Que dá pra você lutar BVP nesse local Versão clássica Então Não tem nem o que reclamar Olha só Bom Tire suas próprias Conclusões aí Ah velho É sério Mano Tá muito mal configurado Tá muito mal configurado Desculpa Tá mal configurado Vamos lá Pra Smob Spawn E eu vou Eu não vou Nem ir na área Vip Pra falar a verdade Provavelmente É a mesma coisa Mas pessoal É o seguinte Deixe nos comentários O que você achou Desse Desse Servidor Olha Não tem nem Spank Ah velho Meu Deus do céu Cara Eu não tenho o que falar Cara Ai ai É assim né Você baixa o servidor Tá com uma expectativa alta Né Mas A única coisa Que eu achei bonita É só Pra falar a verdade Foi scoreboard Tirando isso Mais nada Bom Tomara que tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixe um gostei Inscreva-se no canal E até mais Tchau